Assim como em outras profissões, desenvolver software é um trabalho que acaba exigindo ou gerando alguns tipos de comportamentos que se tornam meio que um padrão entre os profissionais. Claro que existem milhares de perfis diferentes de pessoas que trabalham com programação e ninguém é igual a ninguém, mas existe um padrão de comportamento muito comum observado na maioria dessas pessoas. É importante saber desses traços para que sirva de norte para o seu desenvolvimento e para você saber o que você já tem e o que precisa melhorar. Vejamos alguns desses traços. Primeiro é a mentalidade problem solver. O termo problem solver em inglês significa resolvedor de problemas e resume muito bem o propósito de um programador dentro de um projeto. Muitas pessoas fora da área de tecnologia têm a visão de que o trabalho em programação é apenas escrever código, mas não é bem assim. Programação é apenas uma ferramenta. Seu trabalho será resolver os problemas dos usuários, fazendo uso das ferramentas necessárias para alcançar esse objetivo. Por isso, a habilidade de identificar e principalmente propor e implementar soluções para os problemas que surgem em um projeto é a característica mais importante que um programador pode ter. Mas lembre-se, essa habilidade pode ser adquirida e evoluída. Por isso, você tem que estar preparado para resolver muitos desses problemas. E aí é importante que você trabalhe essa vontade e paixão por resolver problemas. O segundo ponto é sobre a prática intensa. É óbvio que a única forma de aprender a programar é programando. Se você ler livros, assistir vídeos ou fazer resumos, isso é útil para o seu aprendizado, mas não vai substituir a necessidade de você realmente abrir o editor de código e programar. E por isso que um programador precisa programar quase que diariamente, seja no trabalho ou fora dele, porque vai ser a única forma de você realmente se desenvolver na área. Por isso, você tem que se preparar para tornar a programação uma atividade rotineira do seu dia a dia. E você precisa deixar de assistir vídeos. Você tem que realmente colocar a mão na massa o tempo inteiro. Por isso, foque nisso. O terceiro ponto é a questão do aprendizado constante. Todo mundo que programa é uma estudante eterna. Ninguém é um mestre na área. E por isso que nessa área não existe um teto de conhecimento onde você pode se considerar conhecedor suficiente sobre o assunto para não precisar mais estudar. E além disso, a gente também tem a questão de que a tecnologia ela evolui em uma velocidade assombrosa. e muitos conhecimentos que eram essenciais cinco anos atrás hoje já são obsoletos. E além disso, a gente também tem a questão das ferramentas que vão surgindo e você precisa acompanhar o aprendizado dessas novas ferramentas. Por isso, trabalhar com programação é ter consciência que você jamais poderá se acomodar em sua busca por conhecimento. Você precisa sentir prazer, de certa maneira, em aprender essas coisas novas e jamais ir dormir sem ter aprendido algo novo. Agora vamos para o quarto ponto que é a resiliência. Esse lado da resiliência está muito ligado à habilidade de você se recuperar de frustrações por ter errado em algo. E isso é essencial para qualquer pessoa que está na área. Porque em programação, como a gente já disse até em outros vídeos você vai errar constantemente. Isso faz parte da sua jornada. Pode errar desde uma linha de código e isso faz parte do seu dia a dia com programação. Então, você não pode enxergar o erro como um desastre. Você precisa compreender o seu erro e aprender com ele para não voltar a cometê-lo no futuro. E frustrações nessas horas realmente é impossível de não acontecer. Por isso que nesse ponto é onde a resiliência acontece. De você aprender a lidar com essas frustrações e conseguir, de certa maneira, conviver com elas. É lógico que também você não pode nunca achar que você nunca vai cometer erros. Pelo contrário, é você justamente aprender a conviver com ele. Enfim, um outro ponto também é que programas de computador são estruturas muito complexas. E por conta disso, essas estruturas sempre estarão fadadas a ter alguma parte defeituosa. Isso, de certa maneira, é aceito pela indústria. E a maioria das empresas possuem alguns mecanismos para encontrar, solucionar esses defeitos. Como setores de garantia de qualidade. Em que nesses setores o software é profundamente testado até ele poder ser realmente disponibilizado ao público. Por isso, qualquer profissional do mais júnior ao mais sênior, ele vai errar constantemente. A diferença é que pessoas experientes em programação já esperam errar e sabem agir adequadamente quando isso acontece. Por isso a gente reforça que errar não é a única forma de evoluir, mas provavelmente será a forma mais frequente na sua carreira. Por isso é importante você se acostumar com isso e abraçar o erro. Por último, o quinto ponto, trabalho em equipe. Isso já é até meio que óbvio e clichê nessa questão de trabalho profissional. Mas o ponto é que dificilmente pessoas que programam trabalham sozinhas. Atualmente, os times de desenvolvimento de software são multidisciplinares, sendo compostos por diversos programadores, designers, profissionais da área de negócios, testadores de software, profissionais de infraestrutura, entre outros. Faz parte da função a comunicação constante e a colaboração efetiva, pois software de qualidade não são construídos apenas por bons programadores, mas muito mais por bons times. Quem quer trabalhar com programação deve considerar ainda imprescindível a empatia em relação aos colegas, no sentido de você estar sempre preocupado se os seus outros colegas programadores conseguirão compreender o código que você está escrevendo, seja agora ou no futuro. E você precisa garantir que esse código é fácil de se modificar e que ele vai continuar funcionando ao longo dos anos. Agora, existem dois conceitos não técnicos muito importantes sobre trabalho em equipe para programadores. O conceito de dívida técnica, que é o custo oculto de escolher soluções mais fáceis agora, porém que irão gerar retrabalho no futuro. E o fator ônibus, que é o risco envolvido na perda de uma pessoa-chave da equipe. Para evitar essas situações, é importante que a pessoa que está programando escreva cada linha de código, pensando não somente em solucionar o problema, mas também facilitar o trabalho de seus colegas de equipe, evitando ao máximo atalhos que gerem dívida técnica e não tendo uma atitude centralizadora, onde grande parte do conhecimento-chave para o projeto fica concentrado em uma única pessoa. Bom, então é isso. Independente de você já ter ou não essas cinco características, o mais importante de tudo é ter uma mentalidade de evolução constante. O que eu posso ser melhor hoje comparado com o que eu fui ontem? É óbvio que nem sempre seremos melhor hoje do que fomos ontem, mas essa filosofia certamente vai te ajudar a vencer os desafios que a área de programação nos traz. Quando a gente começa a perceber que esse conceito de perfeição não existe, que o melhor não existe, mas o que existe realmente é o processo de melhorar continuamente, as coisas ficam muito mais leves e tranquilas. Os maiores talentos que você vê por aí, seja numa profissão, nos esportes, eles não focam no topo, eles focam muito mais no processo, de crescer a todo instante. E quando você pensa assim, o topo passa a ser como uma linha que tende ao infinito. Por isso, foque no processo, foque no dia a dia e nesse hábito e rotina de estar sempre aprendendo algo novo. Isso não é bom só para a área de tecnologia ou para a profissão de programador, mas para qualquer coisa que a gente vá trabalhar nesse mundo. Aqui no eTuring, nós temos um curso online e ao vivo 100% gratuito de 7 dias, cujo grande objetivo é permitir que você descubra se programação é ou não é para você. Sabemos que a área está crescendo muito, os salários estão muito atrativos e tem muita vaga para poucos candidatos. Ao final do nosso curso, você terá muito mais clareza sobre quais serão seus próximos passos para uma carreira de sucesso em programação. Você vai saber como é possível impactar em negócios e melhorar a vida das pessoas resolvendo problemas com cólera. Na descrição desse vídeo, você encontra o link para se inscrever. Não perca! Obrigado por assistir e vejo vocês no próximo vídeo. Peace!